A História do Nascimento de Jesus, o Filho de Deus Morava na cidade de Nazaré, uma moça virgem chamada Maria. Ela era noiva de José, descendente do rei Davi. Certo dia, Deus enviou o anjo Gabriel para dar uma boa notícia para Maria. O anjo disse, alegre-te, você é muito abençoada, o Senhor está com você. Você foi escolhida por Deus para ter um bebê e lhe dará o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Maria perguntou, como posso estar grávida se ainda não casei? O anjo respondeu, ele será gerado pelo Espírito Santo. Então Maria, com muita alegria, disse ao anjo, aqui estou para fazer a vontade de Deus. E o anjo partiu. Quando José soube que Maria estava esperando um bebê, ficou pensando, Como Maria pode estar esperando um filho se nós ainda nem casamos? Mas aí, um anjo do Senhor apareceu a José em um sonho e lhe disse, José, não fique com medo de se casar com Maria, porque o bebê que está na barriga dela é gerado do Espírito Santo. Ela terá um menino e você vai pôr o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emmanuel. Emmanuel significa Deus conosco. José, então, se casou com Maria e ficaram os dois esperando com alegria o nascimento de Jesus. Certo dia, o imperador César Augusto resolveu contar quantas pessoas viviam no império. Para isso, cada pessoa deveria voltar para sua própria cidade e escrever seu nome em uma lista. Então, José saiu da cidade de Nazaré com sua esposa Maria, seguindo uma longa viagem para a cidade de Belém. Belém foi onde o rei Davi nasceu e José foi se registrar lá porque era descendente de Davi. Por causa da contagem da população, muitas pessoas foram para a mesma cidade e, por isso, as hospedarias estavam lotadas. Quando eles estavam em Belém, chegou o tempo do bebê nascer, mas não tinha nenhum lugar para eles se hospedarem. Então, quando o bebê nasceu, Maria o envolveu em panos e o deitou numa manjedoura. Naquela região, havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então, um anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse, Não tenham medo! Estou aqui para dar uma boa notícia para vocês e será motivo de grande alegria para todo o povo também. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante, apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas! Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, Vamos até Belém para ver o que aconteceu! Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou! Eles foram depressa e encontraram Maria e José e viram o menino deitado na manjedoura. Então, contaram tudo o que os anjos tinham dito. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então, os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. E muitas pessoas que conheciam a lei de Deus já esperavam o nascimento de Jesus. Por isso que três reis magos vieram do oriente, seguindo uma estrela que indicava onde Jesus havia nascido. Quando chegaram a Jerusalém, eles procuraram o recém-nascido, rei dos judeus, para adorá-lo. O rei Herodes ficou sabendo disso e ficou muito preocupado de perder o seu reino. Ele chamou os reis magos e pediu que encontrassem a criança e, na volta, contassem a ele em que lugar a criança estava. No caminho, os reis magos viram a estrela, a mesma que tinham visto no oriente. Ela os guiou e parou exatamente onde estava o menino Jesus. Eles ficaram muito alegres e felizes. Eles entraram, se ajoelharam diante de Jesus e o adoraram. Depois, abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. E quando os reis magos voltavam para casa, Deus, por meio de um sonho, pediu a eles que não contasse nada a Herodes. Isso porque Herodes era um rei muito mal. Ele ficou com medo de perder o reino e, por isso, mandou que seus soldados fossem atrás de Jesus. Então, os reis magos voltaram para sua terra por outro caminho. Depois que eles partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo Fujam para o Egito e fiquem lá até que eu avise. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, lá no Egito, e lhe disse Voltem para a terra de Israel. Então, José e Maria foram viver com Jesus na cidade de Nazaré. Por ter crescido nessa cidade, Jesus foi chamado de Nazareno.